olá preciosas e preciosos do canal olha a novidade que já trouxe hoje aqui na paulista e olha só me 8 light quanto tá isso aqui 980 olha 980 24 bp de câmera olha que tudo aqui é o e-box na loja diretamente pra vocês olha como é que vem a potência vem falando aqui minha preciosa que tu sabe esse daí tem 24 megapixels para a câmera frontal olha que tudo de linda ele tem 3300 bateria arrasou em duas câmeras traseiras olha snapdragon 660 a cpu bem bacana isso é 6.26 polegadas arrasou em leve muito bacana quanto ele tem 980 980 a gente aceita cartão de débito também né não sei nem dinheiro e esse valor que eu tô falando aqui tudo à vista né a vista a vista a vista olha só isso que lindo gente aqui essa jana acha maravilhoso olha a cor chá eu me vejo tudo aí gente e ele é 48 também a câmera é o redmi note 7 sucesso também olha vai falar ele tem 4 mil de bateria o mesmo processador do 1.8 light na grava de 170 a câmera de traseira dele como você disse é de 48 megapixels é ótimo e o tamanho dele é 6.30 um pouco maior que o 1.8 light de quanto valor à vista também 980 no dinheiro 980 no dinheiro gente corre para a loja a gente faz envio se comprar no atacadão assim para o pessoal revender pouco né olha a gente envia também a lista de atacado pelo whatsapp olha chama no zap no atacado e eles fazem aí qualquer negócio para vocês que aqui é uma loja de procedência tá por isso que a janagrava olha só aquele mistério lá o mi mi x3 olha que arrebenta gente tem um carregador sensível olha esse já vindo tudo preparado de por isso aqui é barro de quanto esse está 2 mil e duzentos olha gente que coisa linda você que apaixonado por mim aqui você vai adorar né não achei com certeza gente a gente tá bapando aqui é um mais lindo que o outro quem adora celular esse aqui é de cerâmica é um celular pesado é olha que existente existente a câmera fica aqui é só a frontal olha como é que vem a frontal aqui de 24 na frontal e também o processador dele está bacana de quanto processador 845 que potência é o único modelo da xiaomi que vem com carregador e ele já vem com aquele carregador condução tá meus amores olha como é que ele veio lindo arrebentou em olha só que coisa linda ao glória está luxo em só em tirar aqui olha que gente olha que tudo de bom aqui vocês darem de presente dia dos pais agora vem para a loja de fora não passego que isso aqui você não vai ter não a sucesso em esse aqui de quanto minha amiga dois mil e duzentos dois mil e duzentos à vista e a gente também pode parcelar esse no crédito aumenta quanto no crédito vamos ver aqui que ela pode parcelar também a loja vende também no cartão tá meninas dois quinhentos e trinta em seis vezes sem olha dois quinhentos e trinta e seis vezes chama no zap sem juros hein olha sem juros né arrebenta aí pro paulista que arrebenta onde a jana comprou o nosso primeiro xiaomi e eu me apaixonei e agora já vamos pro nove a gente já tô sonhando no nove né bacana o redmi 7 esse também é top barato né de quanto é ele de 32 está saindo 660 olha aí a versão para vocês que querem o celular bacana e na faixa de 600 reais aqui eu recomendo um mil de bateria bastante bateria bateria e afrontar o tabela 12 mega pontos esse aqui para você já iniciar com o celular bacana da redmi tá da xiaomi bacana lindo a cor tem a cor azul e preto também e o mi a 2 ó esse é o que tem um droide puro olha aí ó esse de 128 gigas está em promoção de quanto a mil e duzentos a mil e duzentos e vinte e oito gigas e eles também tem aqui pra quem gosta assim pra quem gosta também de iphone também tem né meninas o iphone e o iphone e esse ralph a novidade esse aqui é o lançamento né de quanto esse babado gente tá dois mil e oitocentos a vista né a vista gente aquela que é a pegada ou a câmera três mil e duzentos e noventa e seis vezes três mil e duzentos e noventa e aí esse aqui tem quanto de câmara esse daí 128 gigas tem vídeo a memória esse aqui também o dia a gente faz o e box aí gente sei se você dá muito like ou ganha muito presente quem sabe eu compro um de cada vez vou fazer um box pra vocês que é o sonho né esse aqui é o sucesso que eu vivi sonhando com ele graças a deus meu marido se compadeceu e comprou ai esse é luxo de quanto seis mil e duzentos olha aí a vista seis mil e duzentos na loja tá muito caro gente eu recomendo vocês virem comprar aqui é o que a jana queria comprar mas o maridão foi lá e comprou antes deus duzentos e cinquenta e seis gb qual a cor essa aqui essa cor é cinza olha só mina aqui pode me buscar a pronta entrega pronta entrega cem mil e duzentos à vista e parcela esse pra parcelar olha aí iphone original tá meus amores é que eles só trabalham com produto top eu recomendo você que tá pensando em dar aí no dia dos pais aí ó você que é blogueira vem pra loja vai pra sete mil e seis sem juros olha sete mil e seis vezes sem juros então tá pensando em comprar aquele celular top dos tops é isso aqui ó seis mil e duzentos mais barato que o que a jana comprou tá que eu paguei um pouco mais caro mesmo olha aí ó já sai com o celular todo pronto aqui é o lugar de você comprar o nosso chá eu me é vários modelos também e também iphone tá a loja envia pra todo brasil iphone também vocês enviam né se quiser comprar na atacado vocês querem montar loja revendendo o produto dele pode chamar através do whatsapp e aqui a loja fica na galeria pajé olha só o box o número número aqui qual o número aqui que é preciso 186 186 é que esse aqui no cartão já não tá aqui deixa eu pegar o outro novo atualizado o cartão aqui pra você chama no zap nossa preciosa vai vir atender olha o patrão também top vamos pro vídeo olha se vocês gostarem deixa aquele like por favor comenta para mano tchau beijos preciosos